Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana E aí